Ah cara, ele ta de barbecue velho O cara arrombado velho, ele sabe o que eu vou fazer mano O cara arrombado O Demolish não conhece o movimento proibido velho O Demolish não conhece o movimento proibido velho Ah Ah, caralho, ele bumpou de novo na porta, cara. O cara bumpou três vezes na porta. Como? Como que você snapou duas vezes, mano? Tá achando rápido sala de killer assim? Não consegue bumpar, o else de Blight conseguiria. Tá bom que eu tô melhorando meus looks contra a Flagela aqui, cara. Tá bom. Rony? Que cara animal velho, meu deus do céu, ele rushou esse M1 cara Eu tô na merda aqui Ai, que merda cara, ele conseguiu puxar esse hit velho Tem alguma coisa aqui mano, nossa tem uma pallet ali, mas é perto do bagulho Ele não espera DH mesmo Oh Oh Ah, bloqueou a janela Ai, eu ia abrir mano Tem Flood of Rage, será? Work Insinável da Sadako Deorion Cara, eu acho que eu Demolisher de novo velho Ele tava com essa skin, não tava? Mano, que lugar merda velho Não, nem o Demolisher não velho, senão eu teria usado o Banta Porra Ai Caralho velho Como? Co供ete Vocês, cadê As A Palets Mano? Porra Ah Nossa, ele deu uma volta muito voltada Usa o Bump, Flagelo Awww Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Uff, me equivou, caralho mano Foi muito saudar velho hoje Até corri na esteira hoje mano Botafé E aí E aí E aí E aí Porra, dei uns sprintzão na esteira, pá. Ah, ele me viu. Tentei estofar. Tentei estofar. Caralho, esse cara abaixa de muito longe, velho. Nossa. O que? Meu Deus, cara. Foi a lança de gelo nas costas dele. Nossa. Eu ia abrir, velho. Vai cair o mais longe possível do genso, cara. Eu não cheguei em nada aqui. Oh, se eu dou o DH aqui eu morri? Aqui. 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 Meu Deus. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.